Olá a todos, bem-vindos ao canal EletroSan, esse é um tutorial sobre o Bebedouro Esmaltec Gelágua EGM-30. Nós vamos agora fazer a desmontagem do mesmo para manutenção, no caso vai ser a troca da cuba. Primeiro passo, retirada da pingadeira. Simples, retirada do botão, simplesmente puxa. A parte superior, onde fica preso o galão de água, simplesmente ela é solta, girando no sentido anti-horário, com um pouco de força. Um pouquinho de jeito, ela sai totalmente. Bom pessoal, agora vamos retirar a frente, tá? Aí com uma chave de fenda ou uma alavanca, você vai levantar o plástico. Não puxar, levantar. Pode soltar por aqui, também. Certo? E com muito cuidado para não quebrar, levantamos. A parte plástica. Tá? É aqui que fica o termostato, que muitas vezes vai ter que ser feita a manutenção dele, para quando ele dá algum problema. Com essa simples desmontagem, já temos acesso às torneiras e às mangueiras. Que como se vê, realmente eles estão precisando de uma limpeza. As torneiras, a substituição das mesmas é fácil. Tá? No caso do termostato, olha só, ele é simplesmente encaixado. Tá, então, vamos ver. Com um jeitinho, usamos a pinça, soltamos as travas plásticas. Daqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E não conseguimos tirar. Mas podemos voltar os fios. E pronto. Aqui temos acesso praticamente a toda a parte interna. Uma pinça mais fina. 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 E retiramos esse maldito termostato. Pronto. A frente do Esmaltec já está liberada. Bom. Como aqui no caso queremos substituir a pulpa interna. Teremos que soltar pela parte traseira a carcaça. São dois parafusos Philips simples de serem retirados. Três. Tá. E. Dois infortagados. Que seguram. O trocador de calor. Um. . . . . . . . Gostei, tá aí? Já vemos a movimentação, com uma leve pressão voltamos a parte superior, na frente há mais duas presilhas, basta empurrá-las para trás. E aí 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 E a capa plástica Do bebedouro se solta totalmente Então pessoal, como foi dito Solta-se as torneiras e puxa-se Sai tudo Liberando os dois parafusos e as duas travas da frente Está totalmente liberada a culpa Peço desculpa pela filmagem que realmente eu não tenho espaço na minha oficina para fazer uma filmagem melhor Mas já deu para vocês verem Agora para troca de qualquer peça, torneiras, mangueiras, tudo, já está totalmente liberado O que é muito fácil Agora Para troca da cuba Simplesmente Vou soltar A fita A fita Que une as partes de isopor E aí 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 a curva termostato vai preso embaixo da curva mas também vai ser colocado muito cuidado para não danificar o isopor tá esse isopor não pode ser comprado novamente bom pessoal para quem tiver curiosidade tá esse é o bujão e essa é a parte interna da curva tá o a serpentina de refrigeração das sete voltas dentro do isopor em volta da curva agora vamos colocar a curva está rachada quebrada os seus suportes agora eu vou trocar por uma nova já temos estado colocado tudo em posição vedada novamente agora é só fazer a ordem de montagem inversa da desmontagem eu acho que quem acompanha a desmontagem não vai ter problema nenhum em refazer inclusive ela é bem simples vai se atentar a simplesmente encaixar tudo no mesmo lugar passar os fios e o termostato por dentro da cobertura plástica antes de qualquer coisa oi UF diz o que como vocês acreditam são feitas que jogam essas cam artes que na cobertura e e aí na cobertura estão feitas apenas nasce ela é bem curtida da cobertura e se adorando a cobertura de Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, daqui para finalizar, bebedorismo Maltec montado e funcionando, tá? Inclusive está bem geladinha a água, hoje não está muito quente, mas está ótimo, a água está a 6 graus, já me disse, se você aprendeu a desmontar o bebedor, você vai conseguir fazer toda a manutenção dele, tá? Uma manutenção é bem básica, é a troca do termostato, ou a troca da cuba, ou a troca das mangueiras, ou a troca das torneiras. Quanto ao compressor, isso daí eu também realmente não sei mexer, tá? Porque envolve troca de gás, solda e tal. O restante é simples assim. Troca das torneiras, troca da cuba, tá? Troca das torneiras, da mangueirinha, por aí vai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu só peço, tá? Que se inscrevam no canal e deem o seu like. Inclusive, meu assistente está esperando aqui para pedir o like, que ele gosta. Dê o seu like, por favor, inscreve no canal, que eu sou o companheiro dos vídeos da madrugada. Obrigado a todos, até mais.